Polícia detém suspeito Sanol Resin Lima, nem be alegadamente Nauk Motor Sanol Resin Rua, o telefone Nen. E a segunda cala, mais ou menos tuco Sanol Resin Rua, serviço de informação polícia ou equipa Circe Lug, detém suspeito Sanol Resin Lima, nem be alegadamente Nauk Motor Sanol Resin Rua, no telefone iPhone Nen. Vítima Helio Magno agradeceba a serviço Pentele, também belegetan fali nem a motor, nem be durante, nem a Lacon. Ano motor nevei lakon, e fulankotu veletan fali, e hau orgulimo so, a tenei polícia no serviço, e dalaidatan, e halouba, e agradece, e ba tenei comando polícia, e dalaidatan, e hau agradece, e na patin serviço ho profissional, tan na saun ho pobida ne precisadone, sirane serviço. Musa suspeito Sereitabot, kare condena, a actui dan a penha? Musa suspeito pre-presijadone, e arretur li, pre-presijadone, e atune vele apara ka nansai tuang, o sirane, a actui sirane. E bote motor lakon ufulankotu veletan fali? Lakon ufulankotu veletan fali? Lakon ufulankotu veletan fali? Lasala ufulankotu veletan fali. Suspeito Hirakne detengela ihasela polícia, hodihela o processo de identificação antes apresenta para o Ministério Público. Zuzia Mendes, Jacinto Fuka, ZMN